Você não acha que nós já perdemos tempo demais conversando sobre esse problema dessa carota? Nós ainda não estamos prontos. Daqui a pouco, as nossas comunidades estão chegando. Eu não quero que eles nos peguem desprevenidos. É. Você tem razão, hoje à noite é sua. Não vou permitir que nada mais se perturbe. Esse é meu dever de esposa, não é? Obrigado, minha querida. Eu sabia que podia contar com você. Meu pai pediu que eu esperasse até o fim do coquetel. Depois ele vai ter que me ouvir. Eu tenho esperanças que ele caia em si, que ele perceba que é garota. Não tem nada a ver com o sumiço desse maldito anel. E se ele assiste e manda a garota para fora, e não diz é maior? Você vai também? Eu sei, Daniel. A situação fica um pouco mais complicada. Eu tenho que pensar na minha mãe também. Eu não posso virar as costas para ela depois de tantos anos. Justo agora que eles estavam se entendendo também. E tanto da garota. Todo mundo sabe que eu tenho que voltar para a rua. Eu sou muito feliz de saber como é que vão. Eu sou muito feliz de tocar pelo sexo no seu próprio. Eu não estou feliz de ficar nenhum. Por acaso você se esqueceu que hoje é o dia da festa da posse do Felipe? Porque isso já está quase na hora, Ismael. Daqui a pouco os convidados estão chegando e você vai sair. Olha, o Felipe não vai gostar nada se você não estiver presente, Ismael. Você conhece ele. Ele gosta de ter a família inteira em torno dele nessas ocasiões. Não, Gisa, compreende. Eu tenho que sair. Importante. Antes você vai me dizer onde é que você vai. Não, não se preocupe. Eu vou no pé e volto no outro, tá? Peraí, 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 Ismael. Calma. Você vai me dizer que compromisso misterioso é esse que você foi assumir justo num dia desse. Mas nós já conversamos sobre isso. Eu te falei que eu tinha que arrumar um trampo enquanto a gente não conseguisse empacar o químulo lá no pendurão. Esqueceu? Claro que eu não esqueci, Ismael. Foi a primeira vez que você me liberou de pagar essa pensão. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Agora, trato é trato. Realmente, meu amor, eu fiz isso só por uma coisa. Eu pensei que você ia confiar mais em mim, mas, pelo visto, não adiantou nada, né? Ai, Ismael, que isso, meu amor? Essa foi a melhor atitude que você podia ter tomado, Ismael. Não é pelo dinheiro. Claro que não é pelo dinheiro. Eu que não me sinto bem, você entendeu? Oi, Ismael. Pagar a pensão pra ex-marido, meu amor. Ai, mas é uma coisa tão humilhante. Agora, depois que você voltou pra casa, veio morar comigo de novo, ai, mas ficou sem cabimento, você entendeu? O que as pessoas iam pensar? Tô um pouco me encheando pras pessoas, meu amor. Eu quero que você fique contentinho, né? Nem isso, só você. E se for preciso pra isso, eu pego até no pesado, sabia? Ai, Ismael. Eu me senti. Olha, estava pensando que eu ia pra onde? Tô indo pro batente. Tá bom. Se é assim, mas posso te pedir, por favor, Ismael? Por favor, Ismael, você não demore pra voltar. Eu não aguento mais ficar dando desculpas pra sua ausência. Não, não, não se preocupe, não. Eu vou e volto já, já. Tá? Ai, Leninha, você deve estar cansada de esperar, não é? Você sabe que é assim desde que o cupinho ganhou esse maldito computador que é assim. Ele chega atrasado pra tudo. É pra escola, é pro curso de inglês. O dia inteiro infornado naquele quarto. Você sabe que até pra sair à noite. Mas que coisa horrível, né? Eu acho que você devia conversar com ele. Ih, dona Lita, eu já tô até acostumada. Rubinho não pensa em outra coisa. Ai, não sei que graça que ele acha, né? Ficar o dia inteiro ali naquele quarto olhando com a cara grudada naquela telinha. Um rapaz tão novo, tão bonito, não é? Devia aproveitar a juventude, praticar algum tipo de esporte. Você sabe que nem no clube ele não vai mais ultimamente? Fala que tá sem saco, que não gosta. Olha, largou a natação, largou, chutou, tudo. Só pra ficar o dia todo socado naquele quarto. É, pelo menos ele tá fazendo o que ele gosta, né? Pois é, você não vai me acreditar. Se eu não fizer um lanchinho pra ele levar lá no quarto, ele fica o dia inteirinho sem comer. Por isso que o Rubinho engorda. Ele continua sempre em plena forma, mesmo sem fazer exercício, né? Que gatão. Magro, leve, elegante. Ai, deixa eu deixar no meu caso, né? Ah, não vai me dizer que você ainda tem aquela mania de se achar gorda. Dona Límpia, não precisa disfarçar, né? Poxa, pode falar a verdade. Eu sei que eu tô imensa, eu tenho consciência disso. De que que me adianta fingir que não vejo? Mas agora eu vou cuidar, senhora vai. Que isso, menininha? Que isso, menino? Inveja a moda. Imagina, você tá tão magra, magrinha, tá seca. Eu posso até contar tuas costelas aqui. Não pode desse jeito. Você nem me passa um pé de vento aqui, tirava voando embora. A senhora tá querendo me agradar. Não, de jeito nenhum. Você tá muito magrinha. Magricela, magricela, sequinha, sequinha. Não dá. Você vai acabar ficando com cara de caveira, sabe? Vai parecer aquelas figuras famintas da Etiópia que aparecem na televisão. É, mas é desse jeitinho mesmo que eu gosto da linda. Assim dá até vontade de pegar ela no corpo. Não, Rubinho. Nem vem que eu tô muito pesada. Escuta aqui, neninha. Você vai me desculpar, viu? Mas a tua mania de magreza já tá virando psicose. Vamos todos? Não é que a família Tribobon já pode ir? Podemos sim, peposo. Um minutinho só, gente. Só um pouquinho. Olha aqui, neninha, que eu preparei especialmente pra você. Olha, um lanchinho pra gente. De uma cozinha rápida. Fui eu mesma que fiz. Prova, querida. Tá uma delícia. Tá gostosinho. Pega, pega essa lanchinha. Pega. Tá gostoso. Prefere doce ou salgado? Tá aqui, querida. Olha, é gostosinho. Não gosta? Não sabe, querida? Não? Queijinho gostoso. Come, vem. Come gostoso. Não é motivo. Que do meu avô? Não vai com a gente, não? Que tal se eu não te fosse? Você não acha que tá mais do que na hora? Não. Eu não vou achar que tá quase na hora. Tá não, eu acho que hoje tem muito tempo. Calma, eu juro. Bota um pouquinho mais o risco. Não achou que isso tá agitado. Você tá aqui, você tá aqui no meu lado, vai. Não, eu prefiro ficar aí, Pé. Eu não quero amar o da vida. Abra um, isso. Pelo amor, vocês não estão fazendo nada de mara. Mas vão caminhar mas não, não é. Como nossa conta ser sorvente, eu morro em tantos anos. É, pode ser, Drummond, mas eu ainda não me acostumei totalmente com a ideia de Luís Miguel tá morto. Outro dia mesmo, eu vi nitidamente ele andando aqui pela sala, de um lado pro outro, olhando pra mim. Não, 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 quem é isso? Isso aí é... Fundo da sua imaginação, quem é? Mas, infelizmente, o Luís Miguel nos deixou, nos abandonou, repetidamente, naquela triste fórmula, e graças a Deus, ele foi embora e não viu o que aconteceu no clube, com este Felipe Caldeira assumindo a presidência do clube. Mas eu tenho certeza que isso será por pouco tempo. Eu tenho certeza, porque então vai que tá no meu lugar durante tanto tempo. Tá na hora, já já, que eu voltar pro meu lugar. Agora, vamos fazer uma coisa. Eu não bora característica, porque eu não quero seu último general, qualquer fulmula "-se-o. Bueno, eu vou dizer que eu não quero ele científico sem que eu seja um homem diz-me-dá-do, porque eu não sou homem diz-me-dá-do, quer dizer que recursos meus fó, que são o distanceiro? E aí As sacolas vocês levem lá pra dentro, tá? O balcão pode deixar, pode deixar aqui porque vocês vão espalhar os talheres, tá bom? Façam tudo exatamente como eu estou dizendo aqui, mas por favor, não preparem-se por acaso a dona da casa aparecer, dando assim alguma instrução que parece esquecida. Deixa, não liga não, porque ela é assim mesmo, meio estrampelhada, tá? Podem começar a trabalhar. Pergunta, pergunta. Deixa, deixa, deixa eu descansar. Pode ser que eu não consiga devolver o Felipe dessa ideia doida de botar a garota pra fora de casa. Ainda não perdi as esperanças, não. Quem sabe depois da festa, aquele cedo, não é? Antigamente eu conseguia tudo do Felipe com jeitinho, porque agora seria diferente. Elizabeth, eu duvido muito que continuar vivendo aqui nessa casa, debaixo desse clima, suportável de desconfiança e discriminação, seja melhor que essa menina. Pelo menos aqui ela tem a nossa atenção, não é? Eu, você, a Dani e principalmente a Ana Isabel, recebemos essa menina aqui de braços abertos. Você é testemunha disso, Tasso. Nós demos a ela todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Se ela voltar pra rua agora, com o gatinho, que vai ser dela, meu Deus, né? Oi, você tá? Cara, meu filho, nem precisa perguntar. A manifestação é linda, Isabel. Ah, estou muito feliz, muito feliz pelo seu pai. É uma noite tão importante pra ele, realização de um antigo sonho. Pois é, se tornou o presidente do Pindorama, hein? E o clube, ele dedicou boa parte da sua vida, né? Sem pedir nada em troca. Sem contar que ele está se deliciando com essa vitória em cima do Alberto Drummond. O velho tá duplamente feliz por ter vencido as eleições, por ter derrotado seu arquirrival, Alberto Drummond. E agora que vocês dois vão trabalhar juntos no clube, você já tem um cargo. Pois é, o novo diretor do departamento esportivo do clube. Hum, você sabe que ver vocês dois trabalhando juntos era o meu maior senhora. Porque, afinal de contas, você é o nosso único filho homem tão gracioso. A responsabilidade de tocar pra frente tudo o que seu pai construiu é principalmente sua. Não exagera, mãe. Vai começar tudo de novo. Olha, se um dia o Timer que assumiu os negócios da família Valdeira, isso vai acontecer naturalmente. Não, não é assim. Ele precisa sentir firmeza em você e no meu filho. Ele precisa confiar em você. E pra isso, é preciso que você esteja muito ao lado dele. Sempre. Sua chance chegou, Narciso. Você deve agarrá-la com unhas e dentes. Se você conseguir fazer um bom trabalho no clube, seu pai vai confiar em você. Quem sabe até ele admita que vocês dois possam dividir a direção da empresa. Elizabeth, você já parou pra perguntar pro Narciso ser isso mesmo que ele quer da vida? Se tornar um segundo Felipe Caldeira? Com licença, Dona Elizabeth. Kevin, posso te ajudar em alguma coisa? Não se preocupe, Dona Elizabeth. Eu já me disse em cumprida tudo. Eu só vim trazer um recado do Dr. Felipe. Ah, é mesmo? E o que é? Ele pediu que a senhora descesse. Só isso? O que está esperando lá embaixo. Muito obrigada. O recado está dado. Pode ir. Já, peço. Vamos. Você está esfuziante. Para você. Vamos. Rácio. Vamos. Eu já estou indo, exatamente. Daqui a pouco eu desço. O que é isso? O que é isso? E aí 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 Tá de sacanagem com a minha cara? Ela foi correndo lá na casa do porfírio falar com a mãezinha. Foi Deus que me mandou a garota aqui. Ah, quando ela saber que eu tô preso na solitária, vai se cegar enquanto me tirar. Põe lá. Espera ela vir aqui falar comigo. Volta pra lá o que a mãezinha me fez. Assim você me ofende, porfírio? Você tá querendo dizer que a Dau-X é capaz de usar uma joia falsa? Não é possível, meu Deus! Que da minha cachimônia de me perguntar uma coisa dessa? Isso é falso! Você, seu cafajete, seu cara de pau! Se você tivesse visto o auê que a Dau-X fez por causa desse anel, você não tava duvidando da minha palavra, não? Palavra? Que figarista, por acaso, tem palavra? Tu passou a vida inteira embromando os outros? Vai me dizer que tu mudou justo agora? Tá bom, tá bom. Você tá duvidando da minha boa-fé, não é isso? Então tá certo. O que a gente tem a fazer, você me devolveu o anel. Porque assim, pelo menos, eu posso falar com a Dau-X pra acalmá-la. E viu? Gil, qual é o meu câncer? O que você quiser. A belgesa tem joia, dá de pau. Agora, se você quiser outra coisa, tudo bem, é conversando que a gente se entende, né? Conversando, né? Como da outra vez. Dessa vez, tu me insultou hoje na elva. E se tu tá pensando que eu vou me esquecer, que eu venho comigo ela abaixo. Tu vai entrar pelo dedo! Tu vai entrar pelo dedo! Tudo bem? Ainda não é seu papel de Lúcia. É... Não! Tá só! Não! 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 Ah, sim, claro, um arquiteto. Isso mesmo. Foi você quem planejou o mausoléu em forma de pirâmide. É. O Alberto Drogo. A pirâmide é ótima, a fisionomista. É. Você acredita mesmo que ele tem chance de voltar no futuro, no chino e na vida? Quem é que pode saber? Não, a ciência não para de nos surpreender a cada dia que passa. Mas, de qualquer forma, não deixei de ser um tempo. Eu me acordo inteiramente com você. Eu não entendo como é que alguém pode querer viver tanto tempo. Ah, na verdade eu pretendo ser o presidente do Pindorama, que é o Luiz no final. Mas, de enquanto eu estou aqui, continuo me sentindo por aqui. Eu falo em torno de você que eu falo que não recupere o carro, meu Deus. Senão. Aí. Boa noite, Alberto. Que batido de servidão. Olha só que ele também ta aqui. Renato. Campeão. Um beijo aqui no trance. Um beijo aqui no trance. Um beijo aqui no trance. Um beijo aqui no trance.